Fala nação azulina, sejam bem-vindos, aproveita pra se inscrever e deixar o like, pois assim você não perde nenhum vídeo. De olho na classificação, lateral esquerdo do Remo quer aproveitar tempo para surpreender o Águia. Leona tem sido presença constante no time titular de Paulo Bonamigo. Na opinião dele, semana de treinos a mais é positiva para decisão no Parazão. Com o tempo de preparação aumentando, o clube do Remo voltou a trabalhar na manhã desta segunda-feira de olho no jogo do último sábado contra o Águia de Marabá, no Baenão. A partida foi transferida para o próximo domingo e deve decidir a situação do clube, que ainda não garantiu vaga na fase decisiva do Campeonato Paraense. O técnico Paulo Bonamigo é dono de quase todo o elenco, exceto os meio-campistas Felipe Gedóis e Eric Flores, ambos poupados pela comissão técnica. Para outros, há antecipação para o desempate e uma oportunidade de serviço de desempenho. Um dos que lutou por titularidade azulina foi o volante Leona. O atleta, que chegou ao clube em fevereiro, já disputou partidas importantes como a sétima rodada repá, onde começou como titular e espera repetir o feito contra o Águia de Marabá. Estou me sentindo muito bem para jogar. Claro que falta um pouco do ritmo de jogo e isso a gente ganha nas partidas, no entrosamento com os companheiros. Alguns eu conhecia de assistir, outros não tive muito contato, mas jogo após jogo a gente cresce e espero fazer um bom trabalho para ajudar o professor e o clube, assegura. Leona fez sua estreia contra o Bragantino na sexta rodada, substituindo Paulo Henrique na rodada anterior. Ele é o favorito do treinador desde então e vê o intervalo entre a sétima e a última rodada como uma boa oportunidade para fazer ajustes finais na classificação. De certa forma, podemos trabalhar mais uma semana, o que é bom. Claro que queríamos consertar tudo no fim de semana, mas infelizmente isso aconteceu. Agora podemos estudar mais o adversário e é um jogo muito importante para nos dar uma direção em março. De certa forma, é bom para nós. Na sua opinião o que o clube do Remo deveria fazer para melhorar o elenco? Comente abaixo!